O Boa Boa, ligou aqui rapaz, então o sinal aqui que ele ligou aqui eu vou ver, eu vou dar uma ligada pra ele, ver o que ele tá querendo, que ele tinha comentado alguma coisa, antes de tudo, antes de tudo né, tem aquela, meu carro, cadê meu carro? Ué rapaz, eu lembro que ele parou largando perto, não sei da onde, mas eu acho assim, eu acho que seu carro foi preso, entendeu, depois tem que dar um jeito de, sei lá, não sei, você tá sem carro, roubar de novo, roubar de novo da polícia, sei lá né, vamos roubar da polícia, a gente pode dar uma sondada lá, se tiver no pátio lá a gente rouba ele, se tiver outro ele pode roubar o outro, que é divertido o negócio né, tá divertido, dá uma emoção né, É bom né, é emoção a mais, a gente pode fazer isso ok Ficou a pena as primas, só não sei aonde eu não sei Nem faz né O Prax também ficou puto também, deve ter ficado puto hein Ele quer pegar a gente cara, o indiano lá O indiano maluco lá Até a loira ainda tá falando ali ó agora fala muito grosso aqui vou ligar pô boa hoje ele na mesa essa loja chica do jeito que tava o dinheiro tá aí mesmo jeito eu tava bebendo uma cervejinha aqui só aguardando né cervejinha de boinha só que nem lembro que a gente fez aquele dia lá só lembro que eu perdi meu carro e não sei aonde perdeu seu carro o carro perdeu isso você é um dos dois dos dois rapaz sou deixa eu ver aqui o barulho eu estou no e o povo o bobo que chegar para mim é o que quer o bagulho batolt dos negócio que ele falou alguma coisa aí não sei o que eu quente porqueupa que é nessa noite é não entendi nada também agora mesmo te explicando não entendi nada é o seguinte vocês quando vocês beberem você faz o favor de não falar comigo tá porque eu conversar com vocês bebam vocês não entendem bosta nenhuma não adianta nada então a gente vou conversar tudo de novo eu preste atenção é só tem que pegar um carregamento de metabetamina marca vem a meta porque também é um cristalzinho lá que vem então vou mandar o cara de deixar aí um milhão milhão é muito duzentos mil duzentos e trezentos mil entendeu é que acontece vocês pegam essa grana leva tudo lá para o cara ele vai entregar o caminhão depois a gente depois ele vai ter o caminhão carregado de metabetamina ok esse dinheiro aí é só para esses caras aí depois eu vou acertar coisas lá deposito só isso aí só para ele ter a confiança de entregar a sua mão tá mas quem que é os caras tu sabe o nome deles não eu sei lá o nome dos caras rapaz pelo amor de deus eu vou falar para vocês aonde que é carai meu deixa eu falar o porra beleza é o seguinte calma pego vou mandar entregar o dinheiro aí uma da moleca e um boy entregar o dinheiro aí vocês pegam o dinheiro e o balboa como que é o nome dos caras lá que eu vou eu sei lá o nome dos caras caralho que bosta de olho em que você vê eu vou te falar um negocinho interessa o nome dos caras porque chega lá o fulano você tem que chegar lá e fazer fechar o negócio foda quem é o cara rapaz meu deus do céu só uma coisa eu queria agradecer os dois milhões lá que a gente ajudou para caralho tomando seu cu rapaz isso aí é coisa passada rapaz pelo amor de deus dá um tempo posso falar pode falar desculpa aí pelo amor de deus cara esse cara é louco é assim ó vou mandar um boy aí ele vai levar um grano para vocês 300 mil entendeu um monte de dólar aí se junta ou 300 mil doses vai lá no ponto que eu vou te falar vai ter um caminhão dois louco lá foda-se o nome dos caras entendeu vocês vão chegar lá entrega os 300 para eles pega o caminhão o resto eu vou acertar direto uma vou depositar no boca assim que chegar o caminhão na minha mão que eu deposito para eles é outro esquema só que eles querem 300 na mão para poder liberar o caminhão para vocês aí porque é muita coisa metacetamina entendeu é muita coisa fica esperto tá bom então é isso aí pode deixar tá bom é o seguinte tudo certo então o rapaz tá aqui de boto já vou mandar ele botar o dinheiro na mochila levar aí tá bom aí eu já levo para vocês o GPS localização para ficar sossegado beleza beleza fechou Eita doido rapaz entendeu mais ou menos tá bom mas então falou louco tchau tchau pardão você é louco cachoeira tchau para vocês falou 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 nossa senhora esse é meio cansativo esse bobo eu já nem falo muito tá muito tá puto hein tá eu aqui então veio tá louco rapaz o cara é muito vamos lá tá falando eu fiquei nervoso agora tá louco será que já chegar lá embaixo cara será que o boy vai chegar daqui a pouco eu não sei cara vamos eu vou dar um tempinho aqui na sala beleza 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 e a gente te ver bora e pronto o pai na cova o cara já trouxe bagulho aí já não isso aqui é macarrão arroz arroz aí maluco e aí ó 300 conto rapaz já trouxe bagulho aí tá aqui aqui a beleza agora pegar esse por cadê a mochila tem mochila ó não tem mochila aqui não tem mochila aí eu vou na minha mochila então aqui tem eu vou a gente leva lá então quem cara trouxe aí tá marca o GPS direita beleza vou lá fora já pega e bota no na lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos dirigir lá ou esse carro aqui é difícil dirigir muito fechado nota aí tem que é ruim brincadeira hein cabu tá tá bom tem que conhecer o cabu cabu não preciso ter cabelinho branco louco e gente pode cabelo amarelo tem cabelo vermelho é eu vou falar para vocês uma coisa esses cara de cabelo verde amarelo normalmente eles não conseguem se impõe você tem que fazer umas forças para aparecer no mundo se não ninguém ver por exemplo tem uns caras que arranca os porches tudo da frente entendeu esse é o tol do cabu que você falou né esse é o tol do cabu gostou né tem uns que arranca os carros em a hora que a gente for voltar o sandália a gente passa lá no caminhão mesmo cara se quis não o caminhão não vai dar certo é melhor ir direto caminhão para a gente ver o carro seu lá é um pega mas sabe onde tá o carro tem que pegar o caminhão nem sei onde tá o carro não vamos procurar lá no no pátio da polícia no pátio só se for lá no pátio tiver lá e que eu falei para você se ele não tiver lá a gente pega o outro lá que ela o carro preta preso mesmo o carro foi preso bem feito foda-se 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 pegar o caminhão quem vai dirigir o caminhão se dirige eu dirijo pode ser tu eu ah beleza aqui né acho que é para encostar algum lugar aí deixa eu ver onde ele tá aqui chegando aqui pé na cove certinho maluco carai tá da frente filho de uma época deve ser aqueles malucos ali da frente a caminhão aí é corre 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 qual foi qual foi qual foi qual foi aqui é o muito bom boa é isso aí uma boa mandou entrar na grana para vocês aí pega o caminhão a gente tem aí quanto você tem meu parceiro 300 quanto 300 mil é 300 mil dólares qual é o problema tá certinho então eu passei é isso aí mesmo passa a grana para quem que eu passo a grana para você pode passar para mim só sobre ele pode pega aí louco olha eu acho que o caminhão tá ali ó carregadinho o esquema a beleza 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 vou vai pegar pela carro pelo caminhão não pode pegar o caminhão que eu deveria ficar a grana aqui uma olhada aí na carga dele aí tá tudo aí ou sandália vamos ver e aí enquanto cara tá vendo a grana aí o cara disse que vai fechar com o chefe seus lá vai depositar a a grana entendeu entendeu qual é qual é por cada dinheiro é bom ele vai ser o resto com ele e vai ser com ele não coloca faz eles são ricos milionários vão se não depositar na conta do outro lá rapaz só 300 contas aí eu quero ver o que eu tenho a guinha porque eu não tenho 300 contas que não vai buscar o dente o sol vou pegar fogo desse cara aqui rapaz rapaz relaxar conversado já é só pegar e aí tu gosta dessa paradeira irmão aqui ó faz o seguinte liga para o seu chefe aí ver com ele certo entendeu entendeu não tem minha arminha na mão não de criança não viu maluco também não vai passar liga para o seu chefe aí se você tem telefone seu chefe vem com ele aí ó ó olhe liga para ele lá ó o andar aguenta aí que eu vou dar um chego aqui nessa ponta aqui cara vou ligar para o chefe e os caras louco meu filho chefe é e nós vamos também aqui para dar as coisinhas e vai passar dia depois e a beleza e a bala se quer que fica esperto a dar as e aí vai de pai então mete o pé mete o pé anda anda rodando cara de ralo pé mano mete o pé eu sei posso ver essas motos aí você vai vazar vocês dois aí vai 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 e a borda se é o parão fica vai 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 matter esse a sia te quase é jabói ai me sei pakai quebra sabe agora vai 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 tiraArm in patterionenda Começa a ganhar meu carro isso vai embora E vai embora e ela da puta e esses moleque não sabe negociar rapaz a senhora essa data Tô no rádio aqui. Pode ir. Ah, pô, senhor, negócio. Os molequeiros, cara, louco, cara. O dinheiro na mão. Perguntando o dinheiro. O bicho parece que bebe. Isso aqui, pariu, rapaz. Vamos embora. Bora. Dá pra ir de bem, de boa, hein? Dá. Vai na frente que eu vou atrás. Cadê você? Sai fora. Marra, sai fora. Carrega, que preciosa, rapaz. Você é louco. Encontrar os bandidos deles com a minha aí. É, tô na cola aqui, louco. Atrás de tu, perto do seu baú. Sai fora, sai de trás do meu baú. Desgruda o baú. Desgruda o baú. Que você passa e se não. Caraca. Não beleza, não. Caraca, moleque. Deu uma pancada no poste aqui. É. É o tal do... É que eu não dirijo muito caminhão, né? Eu não dirijo muito caminhão, então. É. É, não dirijo muito nada, não. Não dirijo mais carro, né? É, tá porque é aquela noção de espaço diferente, né? Mas uma coisa que eu não quero ter nunca é o balbô ligado no nosso rádio, porque eu fico nervoso quando eu tô falando com ele, rapaz. Putz grila. Você é mais de boa, hein? Também escuta mais também dele, né? Rapu. O balbô é foda já. Sai xingando já. Nossa senhora, cara. É louco, cara. Ah, é onde que era o ponto mesmo? Pô, tem muito poder, né, cara? Vai indo, cara. Aquele ponto lá, né, no... Lá embaixo das docas, não? Que ele ia pegar? É, é, embaixo das docas lá. Pega a esquerda, hein? Beleza. É esperto lá, hein? Não tem nenhuma zica lá, hein? Não vai saber, né? Eles tão tretando aí. Caralho, louco, meu. Tretando que a polícia passou batida, a polícia passou os caras aqui. Pega a direita aí, vai. Aí a polícia, ó. Ó, a polícia, ó. Caralho, ó. Caralho, ó. Ô, tá de sacanagem a polícia aqui, né? Repetindo direito, cara louco, meu. A polícia veio te sacaneando ali, tu viu, né? Ai, tá louco. Vem batendo. Tá vindo aí, louco? Tô vindo aqui, ó. Traz de ti. Não vou sentir da palavra. Desce aí pra nós. Desembaixo das ocas ali. É aqui embaixo? Dá aí. É aqui embaixo, ó. Achar um lugar pra gente deixar ele aqui, ó. Ali no canto ele tem um cantinho, né? Vou botar aqui. Será que eu entro? Deixa aí, olha, rapaz. Tá dando uma seta louca aí, cara. Dá pra entrar aí, não? Dá, tá entrando aí. Fechou. Deixa o caminhão aí. Vamos ligar a balboa, né? Provisar é que tá aqui já. É, ligar. Entra, entra aqui, entra aqui. Quer pilotar? Não, pode ir, pode ir. Beleza. Vai ligar a balboa aqui já não? Vou esperar chegar lá. Pode chegar, é bom ligar aqui, né? Não, ligar pra ele. Que que eu já mando alguém pegar o bagulho aqui, tá louco? Tá louco, viu? Balboa é... Alô, raio. Para essa bagunça de busca aí. Vocês ligam pra mim que fica cantando. Que bosta, meu. Que que foi? Tá entregue caminhão aqui. Embaixo das docas, o balboa. Entendeu? Entendeu, balboa. Você copiou aí, senhorasco? O que que tô falando aí? O que que foi? Pode ir logo. O caminhão tem mais horas docas aqui no lugar. Entendi. Entendi, eu mandei buscar aí. Pode ir. Deu certo lá? Não sei. É, os caras eram meio loucos. Tavam dizendo que não tinha dinheiro, tava certo o dinheiro. Pá. O cara quer tretar com a gente, rapaz. Tá lá já. Ok, ô, babô. Mas aí, chegou o dinheiro pra ir lá. E o caminhão tá no esquema aqui, carregadinha, senhor. Corre, corre. Interessa, foda-se. Deixa o caminhão aí, deixa a chave embaixo do banco. Fecha os vidros, ok? O cara tá chegando aí já. Pra buscar. Ok? Depois eu deposito um. Um trocadinho pra vocês lá. Tá aí, te aguarda o cara chegar, não? Ou né? Eu não falei. Puta que pariu. Deixa o caminhão aí, põe a chave embaixo do banco. Fecha o vidro e vaza. Caralho! Tô sa senhora. Ah, beleza então. Beleza então. Tamo vazando. Vou lá, o louco. Louco, eu sei, senhor. Tchau, o que vocês. Nossa senhora, cara. Deixa eu desligar aqui. Cara, louco, meu. Você é louco, senhor, velho. Cara, fica puta. Não, pera aí. Põe lá, louco. Vou lá, os caras aí. Deve ser esses caras aí, ó. Deve ser isso daí, ó. Disfarçado, eu vou sair fora. O negócio dele, cara, é muito cheio de segredinho, entendeu? Então, deixa eu desligar. A gente nem se mexe. Nossa, essa rede, viu? Essa rede é dura, hein? Caralho. Canário, meu. Canário. É o free, café. Muito free essa noite, hein? Que eles ficaram, eu acho que... Nossa. Ô, saudade, você quer ver o seu carro tá lá ou depois a gente vê isso? Ah, depois a gente vê isso agora. Ó, tô acordado a noite toda, a gente ficou pra fazer essa treta aí agora. Agora, vamos na cara descansar que eu já perdi meu carro, certeza. O outro tá preso. Não sei lá onde foi parar. Você viu, cara? Um daqueles caras que passou ali, bicho. Passou? Nossa, esses caras são os loucos, velho. Cortar a caminha aqui, cara. Vai saber, né? Você é louco, cachoeira? Esse lugarzinho aqui é meio perigoso, hein? Ah, a gente tá no... Lugar aí que tem várias gang, né? Não só a nossa aí. Cara, esse aqui é fake, cara. Tem os motretos, tem o Sonic. O Sonic tá atrás de nós ainda. Não tem esse bagulho de... Ah, se ele vier aqui, ele morre. Tem o Lost, tem o Lost ainda, os motoqueiros lá, né? Se ele vier aqui... Vou dar uma passada aqui, ó. Tem um tal de superfoda-se aqui. Sabia? Superfoda-se? É um super-herói? Verdeira? Ah, tô meio ainda... Dó de cabeça ainda, né? Aquela ressaca. Sai fora! Aquela ressaca, né? Tu sabe como é que é. Aquela ressaca de sempre. Pô, rapaz, tá vendo esse carro aí? Qual? Lembrei de um bagulho, cara. O quê? Uma amarela, isso ali. Lembrei de um bagulho. Qual? Carro forte. Estilo de dinheiro. Aonde? Mas tu sabia que tem? E roubou uma vez? Carro forte, você aí? Carro forte ainda não. Lá perto do Zancudo. Tem um posto de gasolina lá perto do Zancudo. Sempre o cara descarrega uma grana lá no banco. Esses bancos rápidos, no Fast Money ali, Fast Cash. Ah, o caixa? Caixa? Caixa eletrônico? Eletrônico. Fast Cash. Você vai lá e pega dinheiro e deposita. Então eles sempre estão descarregando dinheiro lá, que esse carro forte só tinha que colar ali. Porque eu lembro do RD já ter feito isso uma vez, entendeu? E deu uma grana, cara. Ah, mas eles sempre estão, tem que pegar na época do... Na época do... Que eles pegam o carro mesmo, que eu pego o dinheiro, né? Ah, vamos procurar saber certinho, né? Aí a gente... Cola, que foi isso, caralho. Ah, que curioso. Hoje eu vou entrar na sede, viu? Vou entrar e ficar aqui. Tá louco. É, pegar um banco e pegar o carro forte, né? É, o carro forte também é uma boa, hein? Vamos ver certinho. A gente vai ver o horário que ele vai lá. É isso. Nós estudado, né? Ainda pode dar um pulinho lá na outra hora. Aham. A gente dá uma estudada e... E ver o esquema aqui. A gente pode dar uma rodeada por lá. Se você quiser... Disfarçar, né? Pode pegar um caminhão aí, roubar um caminhão. Eu vou ir lá me disfarçar de caminhoneiro, que para muito caminhoneiro lá. Ah, sim, pode ser. A gente vai estudado no plano, deixei paradinho lá, beleza? Ah, a gente faz um planejamento pra descobrir os horários, onde ele passa, essas coisas. Certinho. Aqui são... É uma hora da tarde, uma e meia. Eu vou lá tomar um banho. Depois, se você quiser ir lá ver o carro seu, ele dá uma olhada lá no pátio, ver o que que tem lá. Ah, depois a gente vai lá ver. Se tiver um caminhãozinho, já cata. Se tiver um caminhãozinho, já cata lá. Já cata lá. Beleza. Tinha uma sonequinha aqui. O importante é deixar o Bobo feliz, isso aí é importante. Falou, caro. Falou, garoto. Falou, garoto. Tchau, pardão. Tchau, pardão.